É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Daniels, a fonte do funk Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Taca, 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 t G-W LC você senta que ela gosta de dançar É carreira pulado e pro outro já faz a chance pro lado e de cá DJ Daniels, a fonte do funk Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 t e dançar perereca não pode parar É Zé Lega pro lado e pro outro, aça mais o que é de pular e ficar é Zé Lega pro lado e pro outro! Amém.